O Únibus lotado, todo apertado Eu só pego a ônibus de lotação, mas pego de pedidos sem reclamação Não tem nem pôr, nem sexo, nem espaco, simbigo Coitado se ele for o gerente do Brasil Me disseram que ele está em todo lugar Nas filas, nas ralzadas, nas torpedas e no ar Não vou fazer pedidos nem lhe agradecer Se ele está na terra, ele vai ter que responder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não leve a morte do meu, rapaz, vem você aí de cima Entre outras coisas que eu quero saber, por favor, me ensina Comer cebolo e sofre com fome que passa mal Vai batucar na panela, vai vir fazer carnaval Oh, 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 oh Ai, meu Deus, eu só quero entender Oh, 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 oh Ai, meu Deus, eu só quero entender Oh, 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 oh Eu só pego a ônibus de lotação, mas pego o pedido sem reclamação Não tenho nem conhecimentos, nem Estado Civil, o Estado Civil, o gerente do Brasil Me disseram que ele está em todo lugar, mas nas ofendas e no ar Não vou fazer pedidos nem agradecer, se Deus está na terra, ele vai ter que responder Não leve a mal, tudo bem, o rapaz vem você aí de cima Entre outras coisas que eu quero saber, por favor me ensina Como esse povo que sobe com fome e que passa mal Vai batucar na panela vazia e fazer carnaval Oh, ai meu Deus, eu só quero entender 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 Sai e batucar o junto com a galera atrás Eu só quero entender Quebra no terra, soma no espaço sideral Eu só quero entender Oh, ai meu Deus, eu só quero entender Oh, ai meu Deus, eu só quero entender Oh, ai meu Deus, eu só quero entender